Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, tal como prometi, pelo Instagram trago-vos o meu vídeo de prendas de Natal. Vocês pediram e aqui está ele, portanto, sem mais demoras, bora lá começar com o vídeo. Em primeiro lugar, eu queria começar, obviamente, por agradecer à minha família e aos meus amigos por todas estas prendinhas. Eu espero que também tenham gostado das minhas prendas, que é sempre a melhor parte. Como é óbvio, este vídeo não é de todo para eu me gabar daquilo que recebi, eu adoro ver este tipo de vídeos e gosto imenso de partilhar com vocês. Vocês pediram, portanto, vamos começar. A minha avó paterna ofereceu-me esta pulseirinha aqui. Ela é muito bonita, é assim toda douradinha, como praticamente todas as coisas que eu uso, portanto, ela sabe. E ela é assim estilo Pandora e tem imensos charms. E eu gosto muito, estou desejosa de usar, só ainda não usei porque ela literalmente cai-me do braço. Ela fica, tipo, super, super grande. Mas eu gostei muito e totalmente combina imenso com aquilo que eu costumo usar. Portanto, ela sabe. E depois, ela deu-me também este kitzinho aqui de viagem. Malta, esta é a mini bolsinha que tem, tipo, literalmente tudo aqui dentro. Tem um espelho, um creme de mãos, vocês agora vão achar que esta bolsinha é infinita, uma lima, uma pinça e um corta-unhas, um batonzinho docieiro, bobby pins ou gancho, whatever, um kit de costura, um verniz transparente, ao menos isto ainda não acabou. Ok, e um elástico. E isto vai-me dar realmente muito jeito, não só para viagens, mas também para andar dentro da mala, porque é uma bolsinha super pequenina, linda, rose gold e é totalmente a minha cara. Portanto, obrigada à avó. Passando à minha avó da parte materna e ao Sr. Danilo, eles ofereceram-me esta camisola aqui que eu estou a usar neste momento, que é linda de morrer. Ela é da Zara e ela é uma camisola quentinha, como eu gosto, e depois tem uns folhinhos em tulo e preso aos folhinhos tem glitter dourado, portanto, totalmente a minha cara e é assim deste tom nude que eu gosto muito. Em conjunto com a camisola, eles deram-me também uma coisa que a minha avó me dá todos os anos e que eu adoro, dá-me imenso jeito, que são aquelas camisolas interiores, eu por acaso não tenho aqui, mas são aquelas camisolas interiores, segundo a pele, tipo, como se fossem uns colãs e eu adoro-vos para vestir aqui por baixo das camisolas, eu não as tenho aqui, mas obrigada. Depois, eles deram-me ainda estas meinhas aqui, super fofas e super quentinhas, elas são-me muito quentes e eu adoro este tipo de meias para andar em casa. E, malta, aquela treta de receber meias no Natal, não, para mim, tipo, por favor, podem-me dar meias destas, ok? Portanto, obrigada. E, por fim, deram-me chocolates, não é? Quem é que não gosta de receber chocolates? E eles acertam sempre, portanto, obrigada aos dois. De seguida, a minha prima e a minha tia ofereceram-me este conjuntinho aqui da Rituals. É o Ritual of Karma e eu tenho aqui o body cream e o gel de banho em mousse e eu absolutamente adoro este gel de banho. Este creme aqui eu nunca experimentei, mas eles têm os dois um cheirinho maravilhoso, portanto, obrigada. Também recebi aqui da filha do Sr. Danilo, da Vanessa. Obrigada, Vanessa. Estes brinquinhos aqui, e eles são muito giros, eles são da Parfla, são muito simples, muito minimalistas e eu gostei muito. E, de certeza, é que vou usar com imensa coisa, porque eles são muito giros. Da mãe do Tiago, eu recebi esta mantinha aqui. Malta, eu adoro coisas para a casa. Ela é uma mantinha da área beige, super fofinha, é toda polar e dá vontade, tipo, literalmente, de abraçar. Ela é, tipo, super macia. Depois, a mãe do Tiago ofereceu-me ainda este livro aqui, chamado Arte no Corpo e ele é um livro de uma artista que, literalmente, faz arte no corpo e é totalmente a minha cara, porque eu adoro, ele é enorme, porque eu adoro este tipo de coisas e eu mostro-vos aqui um exemplo que é a minha cara. Ah, é este. Vejam, é uma modelo a posar em fato de banho, mas o fato de banho é todo pintado, portanto, isto junta várias coisas que eu gosto, que é, não propriamente a pintura, mas a parte da make-up, da arte no corpo. Vocês sabem que é uma área que eu gosto muito, portanto, ela decidiu oferecer-me este livro e muito obrigada a ela, já me conhece bem. Em seguida, malta, o Tiago, este ano, disse que me ia oferecer maquilhagem e eu fiquei, ok, o que é que vai sair daí? Mas, malta, afinal, ele acertou, ele conhece-me bem e ele deu-me uma das paletas mais bonitas que saíram este ano. Se vocês ainda não viram esta paleta, ela é absolutamente incrível. É a paleta que eu estou a usar hoje na minha make-up e ela é linda. Os tons são maravilhosos. Percebam? Incrível e... Oh my God. Bye, baby. Tu sabes. Agora é preciso. Entretanto, o Tiago também encomendou outra prenda para mim, que eu não faço ideia do que é e ela ainda não chegou, mas depois, quando eu receber, eu mostro-vos pelo Instagram. O meu pai e a Dina, este ano, resolveram contribuir outra vez para o meu canal, porque eles estão sempre a contribuir para o meu canal, e ofereceram-me uma coisa que me fazia muita, muita falta, malta. Um disco externo de 4 teras. Se vocês queriam conteúdo, vocês sabem que espaço é uma coisa que falta sempre. Principalmente com o Yorn Tube, eu enchi todos os meus discos. Com as fotos que eu tiro, os meus discos estão cheios, eu já vou em 3. Este já é o quarto disco e este é o maior. Eles resolveram oferecer-me o maior tipo possível, porque realmente é uma coisa que me faz sempre muita falta. Portanto, obrigada a eles. Por fim, temos as prendas da minha mãe. Vou começar por mostrar a prenda mais engraçada de sempre. Todos os anos, a minha mãe oferece-me o pijama. E este ano, a minha mãe deu-me este pijaninho aqui, e ele parece tipo uma corujinha, com estas leggings aqui, muito giras, são muito fininhas, mas muito confortáveis. E quando eu vi o pijama, ele vinha com este saquinho aqui. E isto é, nem mais nem menos, umas pecinhas para jogar ao jogo do galo. Aqui. Sim, malta, o pijama tem velcro, tem aqui um tabuleiro, tem velcro, e depois com estas pecinhas, nós podemos tipo colocar aqui e jogar ao jogo do galo. Não é tão fofo! Malta, quando vi isto eu pirei, eu fiquei maluca. É incrível, é sério. A minha mãe também resolveu oferecer-me maquilhagem, e eu acho que já é também tradição. Normalmente, há sempre alguém da minha família que me oferece um kit de sobrancelhas da Benefit. E ela deu-me o kit deste ano, que é este chapéuzinho aqui, muito lindo. E depois tem todos os produtinhos da Benefit de sobrancelhas, tem os meus preferidos. Ainda de make-up, a minha mãe ofereceu-me este kitzinho aqui, da Too Faced, e eu vou tirar para vos mostrar. Então, ele é constituído por três paletas, que juntas formam uma bonequinha. Temos esta primeira paleta aqui, que é uma paleta com um bronzer e um iluminador. Depois temos aqui a segunda paleta, que é a do meio, que tem apenas blush. São quatro blush. Por fim, temos a maior de todas, que é esta aqui, que são sombras, e ela também é muito linda. Vejam. E, por fim, no kit vem o mini Better Than Sex, que é a máscara da Too Faced, que é a minha máscara favorita de todos os tempos. e é nesta versão aqui de Natal, ela tem assim umas risquinhas. E muito, muito giro. Eu gostei muito. Ainda da minha mãe recebi duas peças de roupa. A primeira foi este casaco aqui da Zara. E ele é um casaco comprido, muito quentinho, de pelo. Aqui não vai dar para ver bem, mas ele é... É parecido a um que eu tenho branco. Ele é extremamente quente e eu só vou a precisar de um casaco preto. Da minha mãe também recebi estas cowboy boots aqui e eu já as andava a namorar, tipo, há imenso tempo. São umas botas que nem toda a gente gosta. São, tipo, extremamente extravagantes. Mas eu gosto muito delas. E a minha mãe conhece-me bem, né? Por último, mas não menos importante, malta, a minha mãe, ou seja, é uma prenda, que é, tipo, eu não estava à espera. Eu andava há muito tempo a querer comprar uns óculos de sol e eu não encontrava os óculos de sol, tipo, aqueles os que eu gostasse. E, quando estava em Londres, estava no Costa Café e olhei para trás e vi uma rapariga com os óculos de sol mais lindos da vida, que eram os Rebãs, num modelo que eu nunca tinha visto. E depois eu fui pesquisar à net, encontrei-os, e na altura até disse à minha mãe que gostava-me. E então a minha mãe resolveu oferecer-me os óculos e eles vieram aqui nesta caixinha. Ela até me comprou uma coisa que estava muito direito, que é um kitzinho que tem um paninho, um spray e uma chavinha para apertar os óculos. E os óculos são do modelo Nina e são da Raybam. Eu vou-vos mostrar. Eles são pretos, são muito giros e são assim neste estilo cat eye, que são o estilo que eu mais gosto agora. E são tão giros. Posso acabar o vídeo assim, com óculos de sol. são muito giros e eu gostei muito. Obrigada. E já que estamos numa de mostrar coisas, não é? Quando eu fui a Londres, eu acabei por comprar algumas coisinhas lá e não comprei muita coisa porque normalmente eu em viagem sou sempre assim um bocadinho mais controlada, vejo o que é que há, o que é que não há, o que é que eu gosto. E normalmente eu tenho paragens obrigatórias que é, por exemplo, em Londres, Victoria's Secret, Boots e foi onde eu fiz compras. Portanto, vou aproveitar e vou incluir aqui porque no fundo também são prendas de Natal. A primeira coisa que eu comprei foi este kitzinho aqui da Benefit. Eu não trouxe a caixa para vos mostrar com o outro, mas eu tenho uma foto. Se eu encontrar, vou deixar aqui. E era o único kit da Benefit que não havia em Portugal. Porque todos os outros que eu vi lá na Boots já os tinha visto cá e este era o único que não havia. E eu levei com este necessário aqui lindo também. E depois ele tinha a máscara de pestanas deles. em full size. O Cookie, que é um iluminador lindo. Eu acho que este passou a ser agora o meu iluminador favorito. O Porefessional, na versão Pearl, em tamanho mini. E o Gimme Brow, na cor 3, que é o que eu costumo usar, em tamanho full size. Portanto, este kit custou cerca de 38 libras. Não sei. mas ele estava com um preço super bom. Normalmente estes kits da Benefit valem imensa pena porque nós conseguimos imensos produtos full size por um preço muito baixo e ainda mais com uma bolsinha muito gira. Portanto, eu achei que era um bom deal e resolvi comprar. A senhora da Boots foi super simpática comigo e ofereceu-me uma coisa que eu sempre quis que é este espelho da Benefit. É bonito. Eles tinham lá vários espelhos destes para oferecerem compras superiores a 80 libras ou 100 libras. Mas a senhora foi tão simpática que me deu conversa comigo. Eu disse-lhe que era de Portugal. Estivemos lá na conversa e ela acabou por me oferecer o espelho e eu fiquei tipo mega contente. E é tão giro. Depois, também na Boots se não me engano eu comprei este EOS aqui que é aqueles batonzinhos do Cieiro que eu compro sempre que vou viajar. Tipo, isto é coisa que eu compro sempre que vou viajar e este aqui malta cheira a doce de leite que é o meu cheiro favorito da vida. Eu só queria que vocês cheiassem isto porque isto é incrível. E por fim, a minha última compra de Londres foi este necessaire aqui da Victoria's Secret. Ele é bastante grande. Ele tem aqui a minha maquilhagem agora porque eu vou levá-la para a passagem do ano. E ele é bastante grande. Eu adoro este tipo de necessaires. Eu não sabia que eu adorava este tipo de necessaires mas desde que o comprei adorei. E ele vinha num kit com uma espécie de kit de viagem. Ele tinha um tapa-olhos com aquele padrão das risquinhas característico da Victoria's Secret. Tinha um tag para a mala e tinha uma carteirinha para pôr o passaporte que é coisa que eu ainda não tenho mas tenho que começar a pensar nisso. E pronto malta este foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao canal deixar o vosso like o vosso comentário seguir-me pelo Instagram que é a rede social que eu estou mais ativa e provavelmente este vai ser o primeiro vídeo de 2020 o meu primeiro vídeo e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!